Segundo campeonato aberto de futebol realizado em Guaí, na Arena Futebol, como denominou Marcos Roberto, nosso popular Marquinhos, e pela segunda vez aqui em Guaí, a Nau e a equipe junto com o Fábio e todos os atletas de Guaí organizaram esse grande evento. Apoio total na Prefeitura Municipal de Guaí, Caminho de Galeadores e demais, como é esse local aí. Então a gente agradece a participação das duplas de Arraial da Junta, Papetinho, que vieram com duas duplas, Vitória da Proquista e as duplas de Guaí, que não poderiam ficar de fome, conseguiram classificar aí na primeira fase quatro duplas aqui de Guaí. Então em quarto lugar, ficou aí a dupla de Guaí, Luciano e Danilo, parabéns aí aos dois, conseguiram chegar na etapa final. Terceiro lugar, convidamos aqui a dupla de Vitória da Proquista, formada por Cláudio e Leã, que realmente deram o show aqui hoje e tá de parabéns a gente, só o nosso futebol e que tem a agradecer a participação dessas figuras aí, realmente deram um espetáculo aqui pra gente. Terceiro lugar, um troféu pra simbolizar e um cheque no valor de 600 reais. Patrocínio da Prefeitura Municipal de Guaí. Então tá aí a premiação do terceiro lugar pra Cláudio Guerreiro, uma salva de palma aí pra eles. Segundo lugar, a gente vai pedir aí a Valcí Terceira entregar a dupla Fred e Anselmo de Vitória da Proquista. Também a gente tem muito que agradecer com vocês pela participação, por estar curtindo essa festa com a gente e principalmente pelo que vocês fizeram aqui dentro do futebol. Tá aí, um cheque de 700 reais e um troféu simbólico, segundo lugar. Léo e Fred, a banda Léo e Fred. E campeoníssimo, a equipa de arrela da junta, L pequeno, realmente dois meninos fortes, humilde demais, chegando aqui no futebol, jogando calado, mas é um espetáculo hoje dentro de quadro, dentro da quadra de areia e realmente quisermos oferecer uma salva de palma aí pra L pequeno e a gente convida aí o próprio Adalto, você pelo seu esforço, junto com o Fábio. Cadê Fábio? E os demais de Guaí, Luciano? Usa a grata de Guaí, por favor, hein? Quem tiver, tem a Guaí de Guaí, vai vocês tirar uma foto aqui junto com o Adalto, porque vocês são de parabéns por essa realização desse grande evento na nossa cidade, como muitos aí disseram, que esses eventos poderiam atrapalhar a festa. Pelo contrário, esses eventos só abrimem a festa da gente. Porque tem pessoas aqui que não vieram só pra festa, vieram jogar futebol e aí foram pra festa que é a segunda opção, mas só quiserem abrimentar a nossa festa. Então, Thaís, a planta de Guaí e o Fábio, entrega aí junto com o Adalto, é, nós temos a planta de Guaí no palco também. Isso aí, mil reais de frio, patrocínio do Prefeitura Municipal, Alvaro Celso Mota. Nós estamos de palma pra essa dupla aí, três irmãos, que realmente deram um show aqui nessa quadra, parabéns, parabéns aí. A gente não viu a voz de vocês no jogo, a gente queria que vocês dessem uma palavrinha. Porque no jogo eles não falam nada, então não necessitam de falar, não é livre. A gente ficou feliz, era a primeira vez que diretamente envolvi em um evento desse. Realmente fiquei contente demais de ver, nem tanto a culpa de vocês, quanto as demais, Anselmo, Cláudio, que deram um show aqui. Mas como a gente disse, a gente não vê a voz de vocês, não ouve a voz de vocês desde quase. Fala pra gente a emoção, a satisfação que vocês estarem aqui e que vocês possam voltar mais vezes pra nossa cidade. Nem só pra competições, mas pra conhecer outras riquezas que a cidade de Guaí tem, que as fachoeiras, um pouco de Guaí, que é muito prazer duro. Dessa vez não vai dar pra gente conhecer muito não, vai ficar um pouco no prévio, mas é um prazer mesmo estar participando aqui do Luca Pra Lá. Então pra gente, como todo mundo, não pode deixar essa riqueza não, vai participar também. O futebol é pra todo mundo, tanto comprar mulher, como comprar algo também. Entendeu? E eu não poderia deixar de falar nesse momento, e achei importantíssimo. Foi a participação de Tânia, que veio junto com os meninos de Arraial pra passear, e acabou participando aqui do nosso evento, e mostrando que a mulher também tem espaço no futebol. Então, eu queria que vocês, rapaz, desçam uma salva de palmas aí pra frente. Isso. E ainda, a mão no ar. A mão no ar, então vai rir o marimora, que hoje tem a noite, a noite o quê? A noite exótica. Vai tecer a calcinha e vai subir a banda moderada. É isso aí, obrigado a todos, e até a próxima oportunidade. Eu quero só agradecer a todos, né, a Fábio e a Adalto pela organização, o pessoal do futebol. A realidade do esporte é isso aí, a gente tem forças. Realmente, a modalidade vai acontecer, né? A gente vai anunciar a próxima modalidade. Dia 19 da semana de carafe, dia 14 de novembro, dia 20 de novembro, a final do maiano. A gente vai anunciar a próxima modalidade, né? E aí, viu? Muito obrigado a todo mundo, e de um grande abraço e a próxima meta lá pra vocês. Agradecer a todos os companheiros aqui, é o nosso peito amigo dele, porque toda a vida que eu assisto aqui, eu tenho dado um suporte demais pra gente, quero agradecer a ele, né? E a minha, o secretário Miguel Nélis, que também tem um trabalho conjunto, e assim, essa cidade vale viver com esporte, e nós estamos aqui. Que beleza! Tô bom, vem cá, doutor! Vem cá, doutor! Vem cá, vamos lá pra gente aqui, gostar de uma conversão. Claro, uma conversão, isso a gente não vê, é uma organização, parabéns. A gente vale a pena para vocês, mas para a gente sair do nosso estado, para a gente sair do nosso estado, principalmente o meio do campeonato, que é o momento que eu vou te dar a festa, né? A gente vai me levar, mas para a gente sair do nosso estado, mas para a gente sair do nosso estado, é maravilhoso! Então, vamos lá.